Olá, Nação Vaiveira! Beleza! Nação Vaiveira, que a graça de Deus esteja em sua vida, inundando as suas vibrações e boas ondas. Hoje, eu tenho essa lâmina aqui, já tinha um tempo, que estava guardada, fazia tempo, nem me lembrava dela, né? É tipo uma boinzinha, aí eu vou fazer uma com guarda, né? Peguei esse ferro aqui, já desenhei, tipo uma guarda, essa aqui é a mola de carro, mola de carretinha. Aí eu já marquei aqui, e vou encaixar ela aqui e vou fazer um cabo com espiga oculta, né? Aí eu vou fazer e vou botar uns pinos também, né? Eu vou fazer naquele sistema, eu vou cavar a madeira e colocar a espiga dela e depois botar as talas. E aí fazer o contorno no cabo. E aqui é a guardazinha que eu vou fazer agora, eu vou furar aqui, ó. Depois eu vou desbastar isso tudo aqui, deixar ela redondinha assim e você vai acompanhar comigo. Vamos ver se vai dar certo, né? Um guarda eu já fiz uma vez, só que a guarda já era pronta, né? Eu não tinha fabricado a guarda. Então, vamos ver como é que fica. Então, bora lá, nação vai beira. Vamos começar passo a passo. Para você que nunca fez, assim como eu. Isso aí que eu acho que eu já fiz, né? Mas vamos lá. E já está marcado, está vendo? Aqui está marcado já. Então, eu vou, ó. Aqui vai dar para fazer três furos com a broca. Para quê? Para abrir isso aqui, ó. Depois você vai abrir espaço para entrar com a lima, para ficar só a conta da faca, do cabo, né? Da espiga aqui, ó. Ó. Da espiga, beleza? Então, aqui o que você vai começar? Você vai começar dando uma pancada aqui, ó. Para quê? Para abrir o furo. Para não ficar deslizando, ó. Você dá uma pancada aqui e a broca vem bem em cima. E não dá trabalho para furar. Como aqui é um aço doce, vai ser fácil de furar. E eu já dei uns furos, ó. Furo não, né? Deu umas pancadinhas aqui só para abrir caminho, né? Para a broca não ficar deslizando em cima. Agora vamos furar. Aqui, ó. Já comecei a furar, ó. Dá um trechinho aí, ó. Furadeirinha de bancada faz falta, viu? Mas logo, logo, nós está aí. Ó, aqui se eu quisesse fazer aquele sistema, dava um corte aqui, ó. No meio. Depois está a cava solda aqui, ó. Igual eu faço nos cabos. Daria certo. Só que como é um aço doce, eu prefiro furar, né? Vou furar na manha aqui. E é isso aí. Dois mil ovos depois. Ainda falta um, dois, dois, acho que... Ainda faltam um ou dois. Vamos lá. Vamos dar. E na ação vai beira. Consegui abrir aqui, ó. Não foi fácil e também não foi difícil, né? Aí aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Aí aqui, agora, eu vou dar um corte aqui, ó. Operando aqui. E aqui. E depois eu vou desbastando aqui, ó. Aos poucos. Vou desbastar nessa lixadeira aqui, ó. Nesse motor mil aqui, ó. Esmeril. Aí você vai desbastando aos poucos aí, ó. Fazer um formatozinho. Aí, ó. Aí eu vou dar um tie aqui, ó. Dos dois lados. Pra deixar só. Aí eu vou desbastando aqui, ó. Até deixar ele redondinho. Depois eu dou mais uma limpada nele. Aí você pergunta, como é que você conseguiu abrir? Ficou um pouquinho mal feito por falta de ferramenta, né? Aqui é na raça mesmo. Mas ele... Tá por legal, ó. Tá vendo? Vai ficar... Essa daqui, ó. A brecha de baixo tá por legal. Aí de cima vai ficar um pouquinho mais. Eu dou um jeito aqui nesse buraquinho aqui. Aí ela vai ficar assim, ó. E o cabo vai ser embutido. Eu acho que eu vou cortar aqui, ó. Cortar aqui. Eu não vou botar dois pinos, não. Aqui tá muito grande essa espiga. Eu vou cortar aqui. Bota um pin só aqui. E o cabo vem pra cá. Cabo embutido. Cabo na espiga. Sim, aí como é que... Como é que eu furei aqui? Primeiro eu peguei a broca aqui, ó. E fui furando. Furei dois buracos, né? Se fosse uma de bancada, saia bem retinho. Mas é o que eu tenho, né? É o que eu tenho, então é o que eu vou usar. Ó, tá vendo? Um aqui e outro aqui. Aí, o certo é você... Com uma furada de bancada é melhor. O certo é você... Três buracos, né? Dependendo do tamanho da espiga. Você faz três buracos na linha reta aqui, ó. Bem retinho. Fica bem facinho de resolver. Só que, como é na mão, ela não fica retinho. Mesmo que você querendo, é muito difícil. Aí eu fiz dois buracos aqui e alarguei... Com essa... Micro retífico aqui. Elas são muito úteis. Aí eu peguei esse discozinho aqui, ó. E fui... Desbastando aqui, ó. Dos dois lados, ó. Dos dois lados. Depois peguei esse outro aqui, ó. E fui... Cavando, né? Pra entrar a espiga. Beleza? Pra você que não... Que ficou em dúvida aí. Por isso que eu tô falando. Agora eu vou cortar aqui e desbastar. Daqui a pouco você vai ver. Olha lá. Continuando aí, galera. Aqui é o seguinte, ó. Eu já tenho esse cabo aqui que eu tinha desenhado. Aí vai ser ele, ó. Ela vai ficar assim, ó. Aí eu vou fazer ele com a espiga oculta. Mas sem furadeira. Vai ser por cavação. Como é cavação? Cavação é isso aqui, ó. Eu dei... Eu dei esses riscos aqui, ó. Marquei aqui, ó. Já risquei o quadro. O cabo. Tá vendo, ó. Aí centralizei, ó. Aí agora o que que eu fiz? Eu dei vários riscos pra mim cavar aqui e colocar a espiga aqui dentro. Depois daqui eu venho com outra. Eu venho com outra tábua dessa. E, ó. Enterro ela. Aí depois colo os dois, né. E vou só modelando. Beleza? Aqui é só pra facilitar. Agora é só vir com a talhadeirazinha aqui. Que tem até outro nome formão. E cavando aqui, ó. Com a marquita também dá pra ir cavando. Mas eu vou fazer com a chave mesmo. É tipo desse jeito aqui, ó. Ficaram aí, galera. Mais ou menos isso. Até ela ficar rente aqui, ó. Depois você vem com a outra tala. E já era. Você esconde ela completamente. Aí, ó. Com aquela própria faquinha que eu fiz, ó. Eu tô... Escavando aqui, ó. Aí aqui você coloca, ó. Aí, ó. Já escondeu. Ó. Entendeu aí, nação? Então, agora é só fazer a outra tala. Colar os dois. E já era. Aí, ó. Ó. É assim que tem que ficar. Rentezinho. Porque esconde totalmente. Agora eu só... Cortar o outro. E fazer a magia. Aí, galera. Tá quase terminada. Aí, ó. Tá ficando legal, ó. O cabo tá grosso. Mas amanhã... Hoje já tá tarde. Eu vou dar uma afinada no cabo. E vou mostrar ela prontinha. Beleza? Galera, amassa aí, ó. Uma boizona aí, ó. Não é grande, né? Mas é uma boa, hein? Primeira boia de Alan Jones. Valeu, galera. No próximo vídeo eu mostro ela. Valeu! Tchau, tchau, tchau.